Eita, paixão! Não há desface desse seu olhar E cedeia o meu coração Esse desejo de revelar Em um simples gesto E qual será a sua intenção? Eu só quero que você entenda O meu sentimento é verdadeiro Não há segredos quando o amor chegar Meu olhar foi igual pra mel O meu destino está junto a Deus Meu bicho, mania Eu entendei o mistério do seu coração Meu olhar foi de bom pro meu O meu destino está junto a Deus Meu bicho, mania Eu entendei o mistério do seu coração 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 Eu entende 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 o mistério do seu coração Meu vício, mania, eu me bebei os estéril do seu coração Meu olhar foi de qualquer anel, meu destino está junto a Deus Meu vício, mania, eu me bebei os estéril do seu coração Eu olhar foi de qualquer anel, meu destino está junto a Deus Meu vício, mania, eu me bebei os estéril do seu coração Meu olhar foi de qualquer anel, meu destino está junto a Deus Meu vício, mania, eu me bebei os estéril do seu coração Meu vício, mania, eu me bebei os estéril do seu coração Meu vício, mania, eu me bebei os estéril do seu coração